Olá, comadres e compadres, estamos de volta domingo à noite em Molhanha e nós temos uma hamburgueria pouco conhecida, mas muito boa, acho que a maioria que nem conhece. Para mim, das que a gente provou até agora, que são mais artesanais, essa daqui é uma das melhores. Meu nome é Federico Santana. E eu sou a Fernanda Santana. Nós somos o senhor e a senhora Santana e vamos apresentar para vocês hoje o 604 Burger. Essa hamburgueria tem uma história interessante, porque é o seguinte, ela foi fundada durante a pandemia. Algumas pessoas em todo o país passaram a fazer trabalhos extras em casa e a equipe daqui começou exatamente fazendo hambúrgueres artesanais, que bota artesanal nisso, no apartamento em que morava, que era o apartamento número 604, em alguns condomínios aqui da região, provavelmente. Ele fica... a hamburgueria hoje fica na Serrinha, depois que a abertura de tudo foi permitida, eles resolveram apostar no atendimento físico, porque antes eles só faziam em casa e entregavam. E eles vendiam dentro do condomínio. Então a gente vai ver até uma característica bem peculiar, eu diria, do cardápio. E o sucesso foi tão grande que eles decidiram então ir para o espaço físico e fazer atendimento ao público. Tem entrega, tem tudo. E os sanduíches aqui, exatamente por ter sido fundado num apartamento, eles têm nomes de partes de condomínio. no cardápio, olha que interessante. Nós temos aí, parquinho, síndico, o nome dos lanches, né? Sacada, sacada dupla, primeiro andar, segundo andar, garagem, zelador, mesanino. É um cardápio enxuto, mas bastante completo, com algumas porções, tem salada também, um tipo de salada para quem tiver de dieta, não que a gente não esteja, que a gente está procurando, para trazer essa experiência para você. E o preço aqui, ele é muito atrativo, né? Porque, isso chama atenção, porque uma hamburgueria artesanal, uma hambúrgueria gourmet e tal, um pão brioche. Então os preços variam aí de R$17,90. O mais caro, que é o segundo andar, que é um pão brioche com dois hambúrgueres covinos de 180 gramas, mais o dobro de mussarela, o dobro de bacon, etc., ele custa R$33,90. A casa também tem bebidas, sucos e milkshakes. O milkshake, ainda quero vir aqui experimentar um, porque tem aqueles toppings, assim, grandes. Os milkshakes aqui parecem ser muito bons, mas como a gente está de dieta, a gente ainda não teve coragem de furar e provar um milkshake desses. Ah, mas, Pedro, mas você está de dieta comendo hambúrgueria? Sim, a gente vai comer, no caso, só hambúrgueria, né? Eu posso comer uma vez por semana algo fora do cardápio da menina, do sumista. Que a gente usa para filmar para vocês, inclusive. Saúde, família. Saúde. Uma coisa que eu gosto muito daqui, pode parecer bobagem, mas tem um gás que necessita em servir a bebida em copos pequenos. Aqui o copo é maior, né? Com bastante gelo. E, para mim, isso é um diferencial. E aí você não fica com um pequeno, com o gelo encostando na tua cara e queimando o teu lado. Agora já são quase 11 da noite, né? Por isso, está um pouco mais vazio. Mas aqui é muito cheio, principalmente, das 19 horas, até umas 10, 10 e meia, porque o pessoal vem muito depois do culto, da missa, o pessoal sai das igrejas e vem comer aqui com as crianças, com as crianças e tudo mais. E tudo feito na hora, assim, né? E é muito bom. A gente vem aqui bastante. Também tem uma promoção de terça-feira, que eu acho que é válido a gente ressaltar. Ah, sim. Que terça-feiras os hambúrgueres simples, eles ficam 19,90. Então, para quem gosta de hambúrguer, é uma boa para vir aqui para conhecer. Que o preço fica ainda mais atrativo do que ele já é normalmente. Sim. E terça-feira, eu não sei se é todos os dias da semana, mas terça-feira que a gente veio, estava com jantinha também. É, depois nós vamos fazer um vídeo sobre a jantinha aqui em Goiânia, né? Que é um prato tradicional do pessoal que acompanha um espetinho, mandioca... Feijão tropeiro. Feijão tropeiro, né? E geralmente vem em uma porção. Já foi mais barato. Mas hoje, ainda assim, eu acho que é bastante importante, porque às vezes uma jantinha dá para duas pessoas dividir e o preço às vezes é R$25,00, né? Alguns mais incrementados chegam a R$30,00. Para duas pessoas comerem, é R$15,00, R$15,00. Então, ainda se come bem barato a comer. Chegou aqui a nossa marcatinha frita. Frita no óleo, tá? A frixa de passagem acabou de sair, mas bem sequinha. Eu digo no óleo porque tem novidades que fritam na Airbrush, né? Mas aqui é no óleo. E o cheddar é muito bom, meu Deus do céu. Nossa! Mas não é só batata pita, não. Nós sabemos muito bem que é no lugar hoje servir batata joalha. Essa porção... Ela custou R$10,90. Para duas pessoas como nós, a gente divide tranquilo. Uma só. E aqui também tem a porção com cheddar e bacon, que a gente optou por não pedir hoje, mas que também é fantástico. O creme de cheddar deles é muito gostoso. Não é muito forte. Não é salgado. E é aquele cheddar... Aquele molho de cheddar mesmo, assim. Não é aquele cheddar de vinagre que a pessoa vem e joga por cima como se fosse um capri. É um queijo derretido, tipo o cheddar americano mesmo, sabe? Eles usam na batata. É espetacular. É espetacular. E o bacon também. Fica bem crocante. Bem gostoso. Camilo, beijo. Camilo é nutricionista nosso, tá? Pra vocês entenderem. E pra quem gosta, eles já deixam também a mostarda e o ketchup na mesa pra colocar. Então são também já marcas que as pessoas conhecem, então... Mas então as porções, porque essa aqui tem uma porção pequena. Mas se tu verem uma porção de entrada, você pode querer essa marquita bem entrada. É uma porção maior. Então ela já vem com molho. É, você pode escolher. Eu acho que são três ou quatro opções de molho. O molho da casa deles é muito gostoso. A gente recomenda. E a gente gosta assim, você tá na calçada. Comer tranquilo. É que é uma rua bem tranquila. Então é muito bom de comer aqui. Olhando o movimento. Que normalmente quando a gente vem, tem um pouco mais de... As pessoas tão passeando com os bichinhos e tudo mais. Hoje que a gente vem no horário mais tarde pra poder gravar pra vocês com um pouco menos de barulho. Chegaram nossos hambúrgueres. Vamos lá. Eu pedi o garagem. Ele é um pão brilho roxo. Hambúrguer bovino de 180 anos. Mussarela. Bacon. Picles. Cebola roxa. Alface, tomate. E molho. Erbas. E molho barbecue. No hambúrguer. O sanduíche. Esse sanduíche custou 26 reais. E o seu pão brilho? O meu é o primeiro andar. Ele é um pão brioche. Um hambúrguer bovino de 180 gramas. Mussarela. Bacon. Anéis de cebola. Molho barbecue. E molho da casa. Que é aquele molho gostoso que eu te falo pra vocês. Gente, é muito bom. É menor. Mas tem que comer com a mão. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Ele é muito chocolate. Vai fazer bagunça. É mais suja. Mas você vai se maravilhar com o sabor. Com certeza. É isso mesmo. Tem gente que come no prato. Com a faca e tal. Parece respeito esse tipo de gente? Não. Não. Merece. Todo mundo merece respeito. Vai passar um bebole? Vai. Pedindo um ponto mal passado. Uma carne bem bebelinha. Tá? Olha só. É que a gente gosta. A gente sabe que tem muita gente que gosta ele mais passado. É o ponto deles. Ele já é um pouco mais passadinho. Então, é só pedir o ponto ou o ponto mais. Passa água e tudo. Tem todos os pontos aqui, tá gente? Não é obrigatório. Como ele é artesanal, eles fazem na demanda do cliente. Cena patética. Eu não como bacon, gente. Mas eu como uma boa esposa não peço. Sem. Que aí eu dou pro meu marido comer. Vem. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Sim. A minha senhora não come bacon. Mas o bacon deles é bom. Dá até pra mostrar aqui como eu estou fazendo isso. Ó. É um bacon bem carnudo. Que eu vou comer nesse momento. E vamos ao que interessa. E aí, minha senhora? É maravilhoso. Chega a cair molho. Tanto molho que vem. E o hambúrguer tá divino. A grandinha é muito elegante pra comer. Ela nem se suja. Então, vamos à conta. É impressionante. É muito bom o preço aqui. A conta deu R$65,40. Pra duas pessoas, né? Se fosse dividida, ia R$32,70 por pessoa. A gente consumiu uma grasa, né? Batata frita e dois hambúrgueres. Se você considerar que é artesanal, né? É isso que a gente gastaria no mínimo aí. No Max Ones, numa rede de festivinha tradicional. Então, a conta aqui, ela é muito honesta. Muito honesta mesmo. Muito honesta, tá? E só no momento que a gente veio, mas no final do expediente, tá muito ruído, né? Mas aqui é muito, muito, muito cheio. Muito cheio mesmo, tá? Então, venham, venham com o tempo. Fico aqui na Avenida T14. Mas eu coloco depois na descrição. Aqui na serrinha. Dá muito, muito, muito a pena. Gostou, minha senhora? Gostei, gostei muito. Tô saindo muito satisfeita. Os ingredientes são todos de qualidade. Tudo muito bem feitinho. Sim. Então é isso, né? Boa noite. E até a próxima. Boa noite, gente. Até. Tchau, tchau.